Alexandre XRE300 Já tive uma XRE300 2013 Adorei a moto Minha moto atual agora é esta Kawasaki V650 Ture Comprei com o vendedor André Igor Lá na Kawasaki Kawasaki Tokyo Lá de João Pessoa André sabe vender motos O diferencial é que ele é piloto né Ele é um cara que tem moto, curte moto, vive moto e vende motos Aí o cara pode se dizer que esse sim é especialista em vender motos Diferente de outros vendedores que nem conhecem o produto E tenta ali vender o negócio sem ter conhecimento É muito chato Vê o perigo de andar numa moto de baixa potência numa rodovia? Perigoso né Dá pra viajar com uma moto pequena? Dá Agora que é perigoso Por causa disso aí É Você viu ali Não tem nada Agora que é isso aí Certo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sei se vocês viram ali o caminhão balançando no remendo. Os remédios aqui são horríveis. O navial vem até na beira da pista mesmo. Está chutado mesmo na guarda de rei. Se aproveitou até o último cadastro de chão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha que ônibus massa, quatro eixos. Isso é confortável, viu? Porque como ele tem dois eixos atrás e dois na frente, quando ele passa por uma lombada, por exemplo, você não sente o sol alvado da lombada ou do quebra-mola devido ao movimento dos eixo dos eixos. É arretado, velho. Comparando aqui com a moto, a moto tem dois eixos e o piloto está bem no meio. O piloto não sente tanto o sol alvado, mas já quem está na garupa senta, porque está em cima do eixo. O piloto não sente tanto o sol alvado, mas já quem está na garupa senta, porque 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 está na garupa senta. Então, vídeos de passeio assim, são poucos que gostam de assistir. Eu gosto, eu assisto e também gosto dele gravar. É daí as poucas visualizações nesse tipo de vídeo. Show de bola, meu velho. Obrigado por assistir. Espero você no próximo vídeo. Também passeio de moto aqui nesta rodovia BR-71, no sentido norte, em Pernambuco. Essas curvas maravilhosas aqui na Mata Sul do Estado. Até o próximo vídeo. Tchau.